De volta com o Globo Esporte, hora de falar do São Paulo. Tava todo mundo torcendo, falava a verdade, no sábado, né? Todos os setoristas do São Paulo, que são os caras que cobrem o São Paulo diariamente, torcendo pro Rogério Senna não marcar o centésimo gol no sábado de carnaval, que estragar o feriado de todo mundo, né? Deu certo. São Paulo ganhou, olha só. O cenário era esse. Frio, garoa, sábado de carnaval, carnaval, que nada. O máximo que teve no primeiro tempo do São Paulo e São Caetano foi Lucas sambando pra escapar dos adversários. Já o São Caetano quase não apareceu no ataque. E quando se aventurou, Arthur assustou o Rogério Senna e fez boa defesa. Sabe como é que é, né? O empate diminuiria a disposição pra folia, tricolor? Não dava pra fazer festa depois de empatar com o São Caetano. No segundo tempo, estava a esperança de vitória deles e de animação pra essa reportagem. Quando o jogo tá amarrado, complicado, a bola parada pode resolver. Foi assim que o São Paulo venceu o São Caetano. E você já deve estar pensando, evidentemente, em Rogério Senna. O goleiro que se aproxima do centésimo gol, ele salvou sim o São Paulo. Mas não foi na bola parada. Mesmo porque quando teve falta pra bater, ele não foi. Mas disse o que o Dagoberto tinha que fazer. Era pra cruzar na cabeça de algum São Paulino. O Dagoberto não atendeu e não deu em nada. Depois teve outra falta. Aí Marlos fez o que o capitão pediu. Bola na cabeça de Rosolfo que marcou. Saiu feliz da vida. Atenção, atenção. Pare a imagem antes da comemoração, por favor. Você estava com saudades dele? Bomba não estava em São Caetano, mas foi homenageado. A comemoração nem pensei na hora e fui no Embalha igual faço mesmo, fazer a comemoração. Escorreguei ali. Aí os caras falaram que foi pior que a comemoração do Bomba lá. Lembra que eu disse que o Rogério não salvou o time na bola parada. É verdade. Ele salvou com ele em jogo mesmo. Cabeçada de Eduardo e defesa absolutamente fantástica dele. Foi tão forte que nós pudemos captar o som da cabeçada de Eduardo na bola e da defesa de Rogério, a bola batendo na luva. Estava vindo pro canto, porque eu acompanhei a trajetória da bola, ele não conseguiu o cabeçado do outro lado. A bola já vinha, já vinha no rumo da bola, facilitou bastante. Aí ele já tinha resolvido lá atrás e resolveu bater uma faltinha, né? Já eram 45 minutos do segundo tempo, faltam dois gols pro centésimo. Rogério cobrou bola no travessão, no chão e no rebote. Jean completou 2 a 0. Eu fico contente porque eu tenho mais chances pra conseguir fazer o 99º gol. E o Jean, que é um jogador extremamente dedicado, sempre muito esforçado, conseguiu definir o placar. Meio gol meu, meio gol dele, a gente segue na luta.